Oi gente, tudo bom? E hoje nós vamos fazer um bolovo coreano, isso mesmo, mas é diferente do brasileiro, tá? Ele vai envolto em arroz, um arroz oriental super temperadinho, depois envolto numa alga nori Ele fica delicioso, não é difícil de fazer, então presta atenção no vídeo, no passo a passo que eu vou mostrar Olhem na descrição do vídeo que eu vou deixar a receita completa aqui E claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que ajuda demais aqui no canal Se você ainda não é inscrito, vem, se inscreve, toda semana eu tô com vídeos e novidades por aqui Então, vamos à receita Gente, eu vou começar essa receita fazendo o arroz, e tem que ser arroz oriental Porque como a gente vai usar ele pra grudar depois, tem que ser o arroz oriental Só que ele não pode ser aquele arroz empapado Ele tem que grudar levemente, mas tá os grãos inteirinhos, como deve ser o arroz oriental normal Tô usando arroz tipo japonês, né? Pode ser o arroz de sushi, esse aqui é grão longo Vou lavar três vezes, tem que lavar pra tirar o excesso de amido, tá? Eu já fiz várias vezes arroz aqui, mas eu vou repetir Lava três vezes, descarta a água e depois põe pra cozinhar Sem tempero nenhum, que a gente vai temperar esse arroz depois que ele tiver cozido, tá? Então, isso é importante no arroz oriental Ó, ele fica uma água esbranquiçada E isso aqui é o excesso do amido do arroz oriental Que é diferente do arroz brasileiro, tá? Não tem nada a ver Então, vou terminar de lavar e a gente volta Gente, a medida do arroz, normalmente, se você colocar uma xícara de arroz É duas de água, tá? É diferente da brasileira E eu vou fazer na panela elétrica de arroz por comodidade, porque eu tenho Mas existe um vídeo aqui, se você for novo aqui no canal Que eu ensinei a fazer na panela elétrica de arroz, na panela normal e na panela de pressão, tá? Que tá como título arroz coreano Vou fechar aqui e é só ligar Não tem segredo A hora que ele cozinhar, ele vai desligar automático E aí eu vou tirar o arroz pra fazer receita Eu tô com ovo pra cozinhar aqui na água E eu vou falar sobre o ponto do ovo Aqui é você que vai escolher, tá? Se você quiser firme, você deixa de 8 a 10 minutos a gema firme, né? Se quiser mais molinha, você deixa menos Deixa de 6 minutos mais ou menos Se quiser aquela gema meio molinha no meio, tá? Então assim, é do gosto de cada um, tá? Só cozinhe os ovos e descasca porque a gente vai precisar pra essa receita O arroz ficou pronto, eu só quero mostrar pra vocês qual que é a consistência que ele tem que ficar, tá? Ele tem que ficar assim Olha, os grãos estão inteiros, fofos, macios, tá? E ele gruda levemente, ele não é aquele empapado não, tá? Ele gruda, mas tem que estar com os grãos que você consegue enxergar essa consistência certa Meu arroz ficou pronto Vou colocar... Agora a gente vai temperar o arroz Que é o que vai envolver o nosso ovo cozido, tá? Então vou colocar aqui, ó Uma porção generosa de arroz Que tá quente pra caramba Eu tenho que esfriar ele um pouquinho Esses dois ingredientes são obrigatórios, tá? Óleo de gergelim torrado, um fiozinho Meio que a gosto Gergelim torrado Se colocar só esses dois e um salzinho já tá perfeito, tá? Eu vou dar uma... Eu quero dar uma incrementada e colocar kimchi Esse kimchi aqui, ele tá super picadinho E exprimido, tá? Sem o caldo, não pode molhar esse arroz Senão ele não vai grudar, a gente quer moldar ele depois E aqui é opcional, tá, gente? Quem quiser usa, quem não quiser não usa Eu vou colocar um pouquinho de cochujang Que eu quero apimentadinho Então quem não quiser apimentadinho Não usa o cochujang e não usa o kimchi Mas eu quero, né? E agora não tem segredo misturar Quem não for usar o kimchi e o cochujang Coloca um pouquinho de sal aqui, tá? É mais ou menos como se você estivesse temperando arroz Pra fazer kimbap Tá? Só que esse aqui a diferença é que tem o cochujang E tem o kimchi, né? Que eu quero bem temperadinho o arroz Porque o ovo não tem tempero, né, gente? É só um ovo cozido Então eu quero o arroz bem temperadinho Prova, vê se tá bom de sal, obviamente E ajusta, tá? Ó, eu achei que faltou sal, tá? Então eu tô colocando um pouquinho de sal Eu aumentei a câmera aqui Pra vocês visualizarem bem Pega um potinho Que caiba um ovo dentro, médio Ó, tá vendo o tamanho do meu ovinho? Forra com, é... Um plástico Só pra ficar fácil de moldar, tá? E a gente vai colocar arroz aqui dentro Uma porção E nós vamos apertar bem Pra acomodar o nosso ovinho ali, entenderam? Aí fica fácil de modelar Ó Sem fazer lambança, né? Ó, gente, é isso, tá? E daí você acomoda o ovo aqui Cobre com o arroz E a gente fecha o pacotinho, entendeu? É simples, não tem nada de... Eu acho mais fácil de fazer no potinho Do que modelar direto na mão Eu tenho uma dificuldade, gente Minha mão é pequena, sabe? Então, se você tiver a mão grande Você não vai ter dificuldade Mas no meu caso, é como tem a mão pequena, ó Aí você pega o pacotinho e fecha, ó Tá vendo? E ele vai virar como se fosse uma bolinha Daí você aperta bem, olha E molda ele Como se fosse um bolinho mesmo Tá vendo, ó? Então, eu vou fazer isso Com todas as minhas Vai ficar uma bola grande, tá, gente? Isso aqui é um bolovo grandão É tipo... É uma refeiçãozinha rápida Isso daqui Pra coreano A gente chama... Eu tô chamando de bolovo Porque é o nome que vocês conhecem Mas os coreanos chamam isso de Chumokpap Kyoran Que é ovo, né? Kyoran Chumokpap Deixa eu só abrir aqui pra vocês Tá vendo, ó? Como ele fica certinho O nosso bolovinho, ó É isso aqui Tá? Vou fazer com os outros agora Ele não fica lindo, gente? Olha só Gente, o mais comum disso aqui É só salpicar Folha de alga seca por cima, sabe? Sabe aquele... Que é temperadinho coreano? Então Eles fazem isso Mas eu quero tentar uma coisa diferente Eu quero envolver isso aqui Na folha Que eu acho que vai ficar bem bacana Tá, ó? Aí se precisar A gente usa o plástico Mas, ó Isso aqui, tá? Então você tem duas opções Ou você envolve com a folha Pra ele ficar assim, né? Todo pretinho em... Em volta, né? Ele vai ficar embrulhadinho Parecendo um pacotinho Ou você pode Só salpicar isso aqui Picadinho ou esmagado Inclusive, eu vou usar o plástico aqui Só pra me ajudar a moldar melhor, tá? Eu quero que o Nori Ele amoleça mesmo, tá? Pra ele moldar e agarrar bem Aqui no nosso bolovinho Gente, o melhor modo de moldar isso aqui É usando um saquinho plástico mesmo Aí você consegue deixar Essas bolas aqui Bem redondinhas Mas olha como ele fica bonito E essa partezinha que tá As pontinhas Você põe pra baixo, tá? Tá? Então o bolovo Ele vai ficar assim Eu sei que parece esquisito A gente já vai cortar Mas vamos dar o acabamento final Então pra dar o acabamento final Gente, eu gosto de Colocar um tiquinho só De óleo de gergelim por cima Igual o Kimpah, sabe? Uma gotinha em cada um Eu vou dar uma pinceladinha E a gente vai Jogar um gergelim torrado por cima Tá? Isso aqui é bolovo versão coreana, tá, gente? Tá? Mas fica extremamente saboroso Ó Dá uma pinceladinha aqui de Óleo de gergelim torrado E salpica um pouquinho de gergelim torrado Aqui por cima, ó Pra ficar bonitinho Tá? Então esse aqui É o Bolovo versão coreana Ó Então o resultado final é esse daqui Gente, olha mais de perto É um bolovo de respeito É bem grandão Um por pessoa é mais do que o suficiente, tá? É bem grandão mesmo Vamos cortar Nossa, gente Deixa eu trocar a tábua Um preto em cima do preto Vocês não vão ver nada, né? Melhorou, né, gente? Vamos cortar o nosso Bolovinho Corta com cuidado e delicadeza, né? Por causa do arroz e do nori Mas, gente, olha como é que ele fica Gente, ele fica Perfeito Daí vocês podem comer, assim Metadinha de cada um, né? Gente, façam Fica uma delícia Gente, alguns comentários Se você quiser deixar a gema mais durinha Ou mais molinha Fica a seu critério E a outra coisa É que os coreanos embrulham isso No papel filme E cortam com papel filme Pra não perder o formato, né? Mas como eu queria mostrar pra vocês Tirar foto e etc Eu fiz assim, tá? Então, quando você morder Ele vai desmanchar um pouco, tá? Hum Hum Eu acho que o tempero Assim, tá na medida, sabe? Aí você come o ovinho Com kimchi pub E o... A folha de água fica perfeito Só faça Sabe da última novidade? Agora eu tenho uma wok da Hankook Assinada por mim E você pode fazer as minhas receitas Na sua casa Design prático, moderno Multifuncional Estilo coreano Com tampa de vidro Cabo ergonômico Pintura acetinada verde E dupla camada Antiaderente cerâmico Pra garantir pratos deliciosos E bem práticos de fazer Cabo ergonômico Com toque soft touch Imitando madeira Espessura no corpo De 2.8 milímetros Ele é grosso Mas leve Ao mesmo tempo Pra ser bem prático de limpar E você pode adquirir No nosso site E se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever Aqui no canal E acionar o sino Porque toda semana Eu tenho um vídeo novo aqui E me segue lá no Instagram Arroba Chef Helena Que eu tenho dicas e receitas Por lá Te vejo no próximo vídeo